Como funciona a Brasil Webnet? A Brasil Webnet é um site de e-commerce especializado em vendas online. Nossa pretensão é expandir e crescer cada dia a mais. Isso vem acontecendo diariamente, proporcionando ao cliente sua total satisfação, excelência, qualidade, segurança e eficiência. Por trabalharmos com as melhores marcas e com produtos de primeira linha do mundo inteiro, garantimos sempre o que há de melhor e mais moderno no mercado mundial. Buscamos oferecer aos nossos clientes uma experiência de compra diferenciada e conveniente, com serviço 24 horas por dia, segurança total e com atendimento sem igual. Por que investir na Brasil Webnet? Procuramos sócios para investir e aumentar as vendas em nosso site de produtos importados. Nossas vendas são feitas através do sistema PagSeguro. Estes pagamentos ficam bloqueados até a confirmação da entrega dos produtos pelos correios. Por este motivo, pode chegar até 40 dias a demora dos pagamentos entre as vendas e os recebimentos do PagSeguro. Estamos com o número de vendas muito alto e vem crescendo diariamente. E por conta da não liberação do dinheiro pelo PagSeguro, até que o cliente receba o produto, estamos perdendo vendas. Já cancelamos mais de 50 pedidos por dia, devido a falta de capital para manter as compras, onde poderemos vender facilmente mais de R$ 50.000 por dia. Quais as garantias para o investidor? O investidor tem a garantia que o seu investimento está seguro, porque o valor investido não sairá da sua conta e nem do seu nome. As compras só serão feitas depois da confirmação do pagamento do cliente via PagSeguro, em uma conta exclusiva do investidor, que fica à sua disposição. Você retira título de lucro líquido mensalmente 20% sobre o capital investido, livre de impostos, e as sobras de lucro serão acrescentadas ao capital inicial. Então, investir na Brasil WebNet é totalmente seguro e lucrativo. Você não vai investir em uma empresa que está começando agora nos negócios, e sim uma empresa sólida, que está crescendo cada dia a mais. Precisamos de você para aumentar as nossas vendas. Nos colocamos à disposição para tirar todas as suas dúvidas, pode ser por e-mail ou telefone comercial. Acesse agora o nosso site e conheça nossos produtos. Estamos esperando por você. Seja nosso sócio, porque a Brasil WebNet é o melhor lugar para o seu investimento. Seja nosso sócio, porque a Brasil WebNet é o melhor lugar para o seu investimento.